Eu estou em frente às Óticas Precisão Prime e você vai conferir as melhores marcas e modelos aqui nas Óticas Precisão Prime. Vamos entrar para você conhecer um pouquinho a loja. Vem para cá! E aqui nas Óticas Precisão Prime você encontra as marcas Oakley, Ray-Ban, Prada, Bulgari, Tiffany Cole, Gucci, Police, Carreira, Calvin Klein, Lacoste, HB, Mormay, Vitor Hugo e muitas outras. Os últimos lançamentos você só encontra aqui nas Óticas Precisão Prime. Então você já sabe, quer comprar um óculos solar, um óculos de grau? Só vê aqui nas Óticas Precisão Prime, um novo conceito em visão. Avenida Alberto Browne, 157, pertinho do supermercado Extra. Te esperamos aqui, tá bom? Então já sabe, quer comprar óculos de sol ou de grau? Vem para cá! Então já sabe, quer comprar óculos de grau? Vem para cá!